Música Boas vindas ao Apex Legends Eu sou o Bloodhunter, mas você pode me chamar de Bloodhund Vamos começar com a movimentação básica, complete a lista na sua interface Me siga, deslizar colina abaixo, aumenta a velocidade Lembre-se de que você terá que procurar suprimentos sozinho Dentro dos territórios você encontrará arcas de suprimentos com armas e recursos para sobreviver Abram Bom trabalho, pegue seus suprimentos Sua interface indica que você o equipou Siga as instruções da lista para acessar e navegar o seu inventário Dentro desta arca de suprimentos você encontrará uma arma e munição Equipe-as A batalha chama você Acerte quantos alvos desejar Cada disparo é importante, bem como a arma que você usa Pegue uma segunda arma, o campo fornece várias escolhas Você só pode carregar duas armas, para que para uma nova é necessário trocar pela que você está segurando Um poderoso elemento para se tornar uma linda Apex é comunicar-se com seus companheiros Marque diferentes locais, objetivos e inimigos dependendo de onde estiver olhando Siga a lista de objetivos para conferir todas as marcações O pai de todos abençoa você Pathfinder continuará seu treinamento Nos veremos de novo, combatente Talvez derramemos sangue juntos Olá colega, eu sou Pathfinder Estou ansioso para te enfrentar no anel Mas antes vou dar algumas dicas Trabalhar junto em um esquadrão é muito importante e divertido Aqui está o seu aliado Um computador acompanhante reativo autônomo Também chamado como cara Durante a partida Você e seus aliados podem ser derrubados Mas não se preocupe Com habilidades todos podem ter a chance de serem reanimados Basta se aproximar do seu cara E segurar o botão indicado na sua interface Ótimo, bem vindo de volta cara Agora isso é útil para se saber Cada um de nós possui uma habilidade tática única Você é Lifeline E tem um drone que distribui vida para todos que estiverem próximos dele Tente curar seu amigo Basta usar o botão tático na sua interface Bom trabalho Ajuda sua equipe e é muito bom Mas às vezes eles morrem Não se preocupe Você ainda tem a chance de trazer seu amigo de volta Aproxime-se do estoque do cara E pegue o banner Ótimo Agora você pode usar esse banner Para trazer o seu amigo de volta Através de qualquer sinalizador de ressurgimento Aproxime-se do sinalizador de ressurgimento E quando indicado Segure para ativá-lo Tome cuidado Pode levar um tempo para contratar o transporte Então você pode ser alvejado Isso seria bem ruim Você conseguiu Aí vem ele Bem-vindo de volta, cara Aqui vai o último ponto para seu treino Assim como as habilidades táticas Nós temos uma habilidade suprema Que pode ser usada quando estiver pronta Como Lifeline Sua suprema chama um pacote Que gera todo tipo de espólio defensivo De kits de vida grandes Até blindagem de nível alto Parece que o cara precisa de alguns itens Chame um pacote Lifeline para ajudá-lo Aí vem ele Aproxime-se e abra Pegue o que precisar E marque os itens para os seus amigos Isso é tudo Bom trabalho Lembre-se de que cada um tem habilidades táticas E supremas diferentes Então experimente tudo Eu uso tirolesas Para chegar em locais altos E mover rapidamente Nos vemos no anel Tchau Tchau